Segurou, olhou pro meio, demorou, tocou pra trás, CRB, o chute pro gol, pra fora! Linha de fundo, tiro de meta num contra-ataque lindo do CRB, o Alisson bateu de primeira de fora da área. Ela foi por cima do gol do Douglas Borges. Toque pro meio, sai de frente, vai bater, limpou! Traz o CRB, bola esticada, bonito o lance, chegou o Nicolas Careca, bateu travado na chegada do gol. Teve desvio, hein? Ó, ó, que é isso, ó! Deu uma esmerilhada o Jean-Patrick, hein? Percebe, olha só, que dá uma escorregada ao Jonathan Silva na hora que ele vai finalizar. Ó o pé de apoio dele. De efeito, errou, brigou, a bola perdeu, brigou de novo, ganhou. Jean-Patrick de longe, bate pra longe também, é tiro de meta a favor do Botafogo, já, já... Vai ele, Marco Antônio meteu na área de cabeça, ela caiu pro Xai. Aí ele segurou. Botou no veneno. Navarro tocou de cabeça, sai do gol o goleiro. Tá valendo, não tá valendo, tira as águas, o árbitro não marcou nada, agora ele apita. Agora vai ter vermelho. O time inteirinho do Botafogo vai pra cima do árbitro, o tempo fecha. Foi justamente o Caetano que chegou atrasado no lance em que o Rafael Navarro tocou na bola. Olhou pra área, soltou pro Xai, no vazio. Descolou, cruzamento é bom, a bola passou, sobrou o Marco Antônio! Gol! Do Botafogo! Marco Antônio, número 70! O Xai cruza, passa do Navarro! Ele mata no peito e fuzila o goleiro, né? O Diogo Silva nem viu onde a bola passou. Teve um desvio no Rafael Navarro que tirou completamente a marcação. Tentou o escanteio, ó. Bateu em cima, dividiu, tirou a defesa mal, o Xai vai bater pro gol, arriscou, bateu pra fora. Por cima do gol, tiro de meta a favor do CRB. Cano abriu. O Xai se mexe muito, né? Tá na esquerda agora. Levantou, fechado na... Tentando empate, ou é o Diego que vai? É o Wesley, bateu pro gol, bateu pra fora. Bateu direto. Bola subiu, tiro de meta pro Botafogo. E aí o Wesley, o Wesley é aquele, o Wesley é mais alguma coisa, hein? Chegou pro Jonathan, meteu pro Xai, tá na área, vai pintar pra fora! Ele matou no peito, né? Ele é destro. Olha que a bola subiu. Trabalhou o Jonathan. Olha o chapéuzinho do Iama, pra cima do Wesley. Meteu um sombreiro no Wesley. Ele demorou. Soltou na direita, na vaga, ajeitou, vai bater! Pega no peito do goleiro, Diogo Silva! Contra-ataque mortal do Botafogo. O goleiro se salvou. Vai pro Vardem na direita, do outro lado tá pedindo. O Diego é pra ele, vai puxar o... Gol do Botafogo! Galinhos número 30, mas ó, 99% do gol é pro Vardem. Ele faz uma jogada impressionante, arranca três em cima dele, ele cruza. O Diego Gonçalves perde a passada. É verdade, o público está de volta. A gente vai ver já já o pessoal aí empurrando bastante a equipe do Vila Nova. Vamos dar uma olhada no histórico do confronto. As duas equipes se enfrentaram sete vezes, três vitórias do Remo, uma do Vila Nova. O Remo marcou onze vezes, o Vila Nova marcou sete. Foram três empates e no último confronto, fora de casa, o Remo perdeu. Em casa, na verdade, né, jogando no Pará, o Vila Nova conseguiu um grande resultado fora. Uma vitória pelo placar mínimo, um a zero, foi bem demais o Vila Nova. Então tem que abrir o olho à equipe goiana, joga em casa, vai tentar fazer o resultado, olha a tentativa. Tô perigosamente ali, a batida cruzada, a bola vai passando e o gol! Gol do Vila Nova! Tentou um gol, gente. Gade zagueiro ali. Vem cobrança de falta, Flávio Rodrigues autorizou, G2 bateu na barreira. Aconteceu, mas não tiraria ele não. Tem tabela, tá envolvente o Remo, o Neto Pessoa, sobrou pra ele, defesaça! Gordem apareceu, tem sobra, tentativa, tira de novo o Vila Nova, Donato. O Gordem fez uma defesa espetacular, fantástica, o goleiro do Vila Nova, um absurdo. O Neto Pessoa de novo, você vê que o Neto, ele não precisa de muito espaço pra trabalhar, ó. Ele recebe, puxou rapidinho e puf! Vai chegando, tem espaço, a batida bonita do Pedro Bambu, mas aí apareceu o Thiago Coelho! Faz a defesa também, o goleiro do Remo! O jogo é emocionante, o jogo é tomar lá da cá, o Bambu agora aí, enquanto o Atlético... Bem-vindos ao alto da glória, o Couto Pereira, na capital dos paranaenses, tem Série B, rodada 29, um duelo de Série A, de campeões brasileiros, na segunda divisão do futebol brasileiro. O líder, Curitiba, 54 pontos, pega o Cruzeiro, começa o jogo, bola rolando, futebol, Série B, rodada... E vem o Cruzeiro, a bola enfiada lá na esquerda, Giovani de novo, caçapa! Couto Pereira, goleiro do Cruzeiro, na capital dos paranaenses... Aí o Vitor, cruzamento na área, olha o gol, caçapa! Couto Pereira, goleiro do Cruzeiro, goleiro do Cruzeiro, na capital dos paranaenses... Do Cruzeiro, Adriano! Volante que pisa na área, no lugar do centro, avante! Olha só o Thiago! Tinha condição contra o Castanho, chegou e bateu cruzado e ela passou perto, meus senhores! Aí vem o Val, quarta pra um lado, ele gosta de bater de fora da área, olha! Armou e deu, por cima do gol! Comportamentos! Aqui dois contra um, Giovani, já vem recompondo, Giovani vai dar e... Poderia ter continuado a jogada no passe ao Thiago! É o líder em campo, tem que respeitar a bola alta pro Gamalho, desvio! Tô, olha o Robinho, corta a defesa, voltou o Willian! Fábio, espalma pra linha de fundo! Val! Vai pra bola, vai dar direto pro goleiro! Olha só, olha o Igor, paixão de frente pro Gamalho, é pra fazer perder! Um ótimo de... Batendo com o Veneno, fechado, procurando esse gol olímpico, a bola mais aberta agora! Caçapa! Gol! 23 a 0, Cruzeiro em Curitiba, levantamento alto na segunda trave pro Gamalho, tocou no zagueiro Ramon! Tocou no braço! Tocou na mão e o VAR vai olhar, mas... Aí, ó, pênalti para o Curitiba! É, Curitiba! Partiu logo a Malho! Pé direito, Fábio! Este gigante salvo o Cruzeiro! Cabeça, olha só pro Juventus! Gol! É do Juventus do Joaquinzão! Vem São Caetano com ela Cristiano, faz o toque no meio, Marcelinho, bateu, golaço! Golaço! GOL! Do São Caetano! Autorização, caiu mancha na perna direita com paradinha! GOL! Da Portuguesa! GOL! Fábio! Obrigado.